E estamos de volta com o nosso programa da comunidade chegou a hora de dar de presente uma nova vida para quem te deu a vida de presente a morar mais preparou ofertas imperdíveis de filho para mãe afinal ela merece muito não merece são casas e apartamentos do minha casa minha vida nas melhores localizações de Manaus com desconto do governo federal de até 36.945 reais e TBI registro grátis e mensais a partir de 499 reais tem ainda o sucesso de vendas do Smart Arvoredo com dois quartos academia e salão de festas climatizado próximo ali ao clube municipal sabe onde é e sem falar no Vila Smart Campo Belo olha aqui condomínio fechado de casas a 15 minutos da ponte Rio Negro e a entrega está bem pertinho viu visite o decorado nas lojas dos shoppings Amazonas e Sumauma e na avenida Mário Ipiranga no antigo colégio objetivo realize o sonho da sua mãe e vencer morar mais informações 0800 042 42 22 11 horas e 34 minutos eu aproveitei para pegar aqui rapidinho essas duas camisas para falar para você da promoção que a gente vai fazer que a gente está fazendo durante todas as semanas que é a interação da TV em tempo com o festival folclórico de Parintins você já sabe como é que funciona nós temos aqui uma camisa do caprichoso e temos também uma camisa do garantido para participar você tem que fazer uma foto com o seu adereço ou do caprichoso ou do garantido e mandar para a gente ah não não é assim a nossa promoção gente estou confundindo os programas a pessoa apresenta dois programas de manhã a promoção é diferente de tarde é outra e a pessoa se confunde não no agora promoção é que você vai ter que cantar a música do seu boi predilé o que você vai fazer quem quiser concorrer para poder cantar a música do garantido liga para cá 3307 39 51 e 3307 39 52 e quem quiser cantar uma música do caprichoso vai ligar para cá também a gente vai colocar um pedacinho da música eu vou falar parou e a pessoa tem que continuar a cantoria se acertar a letra leva a música acertei trouxe aqui uma pessoa que conhece todas as leis para poder participar dessa promoção brincadeira mentira Davi Assayaghi tudo bom Davi? tudo bom nosso prazer novamente estar aqui em teu programa quer participar da nossa promoção? é comigo tu vai acertar as letras? qualquer dos dois como é que vai ser isso? mais uma vez você vai fazer um super show com os dois bois cantando os dois bois vai ser agora sexta-feira a partir das 10 horas, né? sim, esse projeto já vai perdurando praticamente um ano, né? e a segunda versão aqui em Manaus, primeiro foi no Teatro Amazonas ela vai ser no All Night pela primeira vez, inclusive, numa casa que é uma casa mais elitizada, né? então o All Night vai receber um show de duas nações cantando os clássicos de garantido e caprichoso nessa sexta-feira não só também, não só atuada, mas também que vamos cantar um pouco de música nacional, também de rock nacional também que eu faço esse show também de rock há um tempo também e a gente realmente vai brindar o público que vai participar com a gente de uma boa música, né? vai ser na sexta-feira? na sexta-feira e no sábado tem algum show também? na sexta-feira eu estou viajando para Santarém, para fazer a esquerda do festival lá também Santarém também é uma cidade que respira boi-bombar e vai ser muito legal também está com a agenda lotada, então, quem quiser acompanhar a tua agenda de shows, mesmo que seja em outros estados acompanha pelo Instagram, é, Davi? Instagram, Facebook e também temos uma página do Imperador também, que lá nós divulgamos todos os nossos eventos e a gente vai aproveitar para cantar um pouquinho, se o Davi acertar a letra ele vai ganhar uma camiseta mentira, ele não vai ganhar, porque já tem todas as camisetas que ele precisa agora me deu um negócio, eu vou dar mais dois CDs para juntar com a camiseta eu quero participar também, tá? anota aí meu nome vou mandar o teu, Márcia, deixa comigo tu vai mandar o meu? graças a Deus, meu Deus do céu, porque eu só sei as letras antigas e a letra desse ano, é bom avisar para o pessoal que está em casa vamos cantar garantido primeiro? vamos cantar garantido primeiro, vamos lá canta garantido, vai vamos lá a festa mais intensa no meu boi a raça não se cansa de brincar o ritmo não para porque é assim que gosta a batucada o mundo gira junto com você a dois é bem melhor pra ser feliz as luzes se confundem com o sonho e o balanço da toada vem dançar vem brincar o boi mais querido vem amar e ficar com o garantido teu calor, teu amor tem sabor, baraná, no punhão tá que tá, meu bomba vamos lá bora, Márcia, cantar MuimGeama ��� aí vai onde da 언제 do mundo voe, 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 roe, oi, voe, 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 vai, lancean Para o mundo ver A festa é mais intensa no meu boi A raça não se cansa de brincar O ritmo não para porque é assim que gosta A batucada O mundo gira junto com você A dois é bem melhor pra ser feliz As luzes se confundem com o sonho E o balanço da toada Vem dançar, vem brincar O boi mais querido Vem amar e ficar Vou garantido Teu calor, teu amor Tem sabor, Guaraná, Apunhã Tá que tá, meu bumbá Vamos lá Vamos lá, Márcia Oi, é, foi É desse clima, vai ser na hora É da sexta-feira, hein Todo mundo lá Oi, foi Foi Para você E a Foi 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 Para você E a Para o mundo ver Quero só que já que eu ganhei uma camisa Eu já ganhei uma camisa Agora vou tentar ganhar a segunda agora Vamos lá Eu já ganhei meu CD, né? CD, CD Já tá garantido meu CD? Tá caprichoso Tá caprichoso? Tá garantido meu CD? Não, tá caprichoso só, né? Tá bom, não tem problema não Olha Mandem Mandem as fotos Aproveita que Davi está aqui Porque não é todo dia, tá? Não fiquem mal acostumados também Porque não dá pra ser todo dia Mas manda a foto agora Eu tô com a camisa do caprichoso na mão E agora o Davi vai cantar a música do caprichoso Não é isso, Davi? Do caprichoso agora Agora a gente vai cantar a música do caprichoso Exatamente É um show Dois Nações Porque vai ser assim Uma a um E outra a outra E tá contadinho Com o mesmo número de música De cada lado Tudo igual Porque senão tu sai É 20 músicas de cada lado Tá ótimo Então agora 40 tatuadas Vamos lá Olha Tu vai cantar agora Depois que você terminar de cantar a música do caprichoso A gente vai anunciar quem foi que ganhou o par de ingressos Pro teu show de sexta-feira do All Night E já vai trazer também o resultado da camisa de hoje Meire Só no fim de semana Só na sexta a camisa A camisa é hoje também ou só na sexta-feira? Hoje também vai ter a camisa Eu já ganhei uma Cantei garantido Agora vou tentar estar caprichoso Vai, Davi! Bora! Galera azul e branca agora Simbora! All Night Club Bah! 22 horas Banda destinada no pré-show com a gente lá Sou bicho homem Sou rir desse pedaço Sou peara do regaço Se não for os do meu clã Eu te condeno, eu te rechaço Sou bicho homem Sou rir desse pedaço Sou peara do regaço Se não for os do meu clã Eu te condeno, eu te rechaço Sou guerreiro, tô picante Sou banil, sou azulante Sou amante, sou galante Sou... Sou guerreiro, tô picante Sou valente, o sentador Sou da guerra, eu sou da terra Eu sou do amor Sou, sou, sou Eu sou caboclo Vindo negro, vindo branco Eu vindo em jogo Sou de quem ama Vindo negro, vindo branco Eu vindo em jogo Se apaixonar Sou banil, sou das parais Parentes, por te querer Sou paixão, sou glória Juro, sou da tribo Caprichoso Eu 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 O que, Vácia? Sou azul até morrer Eu Caprichoso até morrer Sou bicho homem Sou o rio desse pedaço Sou peara do regaço Se não for os do meu clã Eu te condeno, eu te rechaço Sou bicho homem Sou o rio desse pedaço Sou peara do regaço Se não for os do meu clã Eu te condeno, eu te rechaço Sou guerreiro, tô picante Sou anil, sou azulante Sou amante, sou galante Sou Sou guerreiro, tô picante Sou valente, eu sei da dor Sou da guerra, eu sou da terra Eu sou do amor Sou, 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 eu sou cabouro Vindo negro, vindo branco Eu vindo em jogo Sou de quem ama Vindo negro, vindo branco Eu vindo em jogo Que se apaixonar Que se apaixonar Sou do que das parais Para o tipo de querer Sou paixão, sou farajoso Sou da tribo caprichoso Eu 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 Sou azul até morrer É isso aí galera Caprichoso e garantido no night Sexta-feira 24 A partir das 22 horas Valeu O que que era isso aqui? Isso aqui era aula de aeroboi Aqui era Já virou Virou curral aí, foi? Virou curral isso aqui gente Que coisa boa Veio todo mundo fazer aeroboi Puxado pelo seu Rain Porque o Rain é o menino Que cuida da gente aqui do salão Que dança todos os músicos Que tá me puxando aqui Tô cantando Olha Davi Não é uma caixa de som Pra vocês fazerem isso com ele 11 horas e 45 minutos Fotos de quem ganhou Os ingressos Primeiro foi a Luana Põe na tela pra mim a Luana Ah foi só uma pessoa Luana Luana foi só tu que ganhou minha filha Beleza pra ti tá Ganhou um par de ingressos Produção vai entrar em contato contigo Tá bom Luana Queima Aham, aham, aham Olha só chegar lá na portaria do All Night Que Teu nome vai tá lá Tu vai tá liberada Porque tu é VIP Very important person Tem uma liga Ah, mentira Tem uma ligação Pra saber se vai acertar A letra da música É garantido Vamos lá É o Marlisson Tu não me faz vergonha Marlisson na frente do Davi Marlisson Se tu me fizer vergonha Põe o Marlisson no ar aqui Com o Davi aqui Põe o Marlisson Oi Marlisson Oi Marlisson Marlisson Tu não vai me fazer vergonha não Né Marlisson Não Vou não Bota Fala pro Davi cantar uma facinha pra mim Do garantido Uma o que O que que foi Uma facinha Uma música bem facinha pra mim Ah tu que é vermelho Vermelhaço Vermelhoso Vermelhante Vermelhou Auditoria Atenção auditoria Só tem a música que tá aqui Mas eu tenho o cantador Do garantido aqui comigo Se eu quiser pedir pra Se eu pedir pra Davi Se eu quiser pedir pra Davi Fazer uma capela Do garantido Pra ele poder cantar De uma música antiga Não pode? Pode Davi Pode cantar um pedacinho De uma música garantida Marlisson Vou quebrar teu galho Mas que galho é esse Que eu tô quebrando teu hein Eu sou um gorila hoje aqui hein Vou te avisar Mas é bem fácil pra ti viu Marlisson Menos vermelho Tá Vermelho vermelhasse não Menos vermelho hein Aquele lá não Vai Marlisson Vai Davi Vai 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 Quero ouvir meu povo Balançando no calor Quero ouvir meu voo Dançando Eu sou desse tambor Vai Esse homem Vai Marlisson Vai Marlisson Marlisson Boa No coração Tipo de paixão Tipo de emoção Toque de alegria Como toque de amor Ele acertou Rapaz É porque eu não posso dizer a palavra Que eu quero falar Porque a gente tá no ar E ao vivo o programa viu Me procura depois no instagram Mas é que meu filho Você tome um banho daqui a pouco Tá Porque você se borrou todo Que pêsse meu filho Deu uma sorte danada Viu meu amor Fale com a professora Que você ganhou uma camisa E tá cantando junto Que Davi assaiado Que isso 11 horas e 48 minutos Davi muito obrigada Davi vou te abraçar aqui no cantinho Sem sujar a camisa de maquiagem Obrigada Davi por ter vindo hoje aqui Marlisson pegou um boi Com chifre e tudo Obrigada você também Eu quero só anunciar Que as pessoas que queiram comprar os ingressos Ainda tem ingresso A partir dos De 40 reais Lá no Salomé No Veira Alves E lá no próprio local do evento Lá no Almeida Tá bom Tá bom Obrigado Márcia Valeu Obrigada O que eu chamo agora hein Veira Ah vamos voltar lá Ao vivo com a Bárbara Mitoso Atenção Que nesse momento O secretário tá falando Corta lá pra Bárbara Vai lá Corta pra Bárbara Quero ver o secretário falando Luiz Marbonates Fala sobre a apresentação Do trabalho Que eles estão fazendo Trazendo hoje Lá de Manaquiri Vai lá Bárbara Mitoso Eita eu tô só ouvindo Desenhar lá na As pessoas foram presas E negaram Inclusive até ajudaram Nas investigações Que disseram que Foram abordados Aqui na Feira da Banana E Por 2 mil reais Eles iam desalagar Uma lancha Lá em Manaquiri Como a história Não tinha perna em cabeça Aí A gente a partir daí Procurou informações Aí Soubemos que No dia anterior Trocaram o tiro Com o pessoal Com a polícia militar De Coari Aí com essas informações Aí a gente É Fez dirigências Até encontrarmos A droga Foi um dia inteiro De buscas Onde essa droga Foi encontrada Foi um dia inteiro De buscas Foi encontrado Dentro de uma fossa Lá Inclusive O terreno É de um cidadão Que teve o irmão Morto Justamente Em briga de droga Qual foi a localidade Que foi encontrada Essa droga lá Jaraqui Jaraqui E está vindo de onde Essa droga Não é de Manaquiri Não, não Possivelmente Lá de cima Lá de Tabatinho Da Colômbia Da Colômbia Dentro do Tabatinho E embaixo Eu não estou entendendo Nada do que eu estou falando Narita Você tem feito Esse trabalho Incessante De combate aos piratas E hoje Também conseguiu Hoje Nessa semana Conseguiu Esse resultado positivo Não quero que o senhor Destacasse o trabalho O destaque maior É a operação conjunta Polícia Militar Polícia Civil Dando suporte Total Para que possamos Combater E diminuir Essa criminalidade No rio Que já Há bastante tempo Há essas ocorrências E mais uma vez Ontem Durante todo o período Várias ocorrências Com êxito E essa operação Foi com êxito grande Tiramos mais Pessoas de circulação Uma droga imensa Que é contaminar a cidade E parabéns As guarnições Que estão lá E todo o interior Do Amazonas Estão atentos Nossas guarnições Sendo fortalecidas Com operações E demandas Da secretaria Para que possamos Atender E a população Pode ficar ciente Que a polícia militar Não só na capital Mas também no interior Ela está agindo De maneira eficiente Cada vez mais Forte e incisiva No combate Ao tráfico de drogas 11 horas e 51 minutos Ainda há pouco Você viu ali O delegado-geral Chegando perto Da coletiva Para poder trazer Outras informações 200 quilos de drogas Foram apreendidos Foram apreendidos em Manaqueria Os dois presos Você está acompanhando Você está acompanhando as imagens Ao vivo Nesse momento Lá da delegacia-geral A Bárbara Mitoso Vai já conversar Com o delegado-geral Orlando Amaral Que está lá também Acompanhando Essa apresentação E a coletiva Para a imprensa Conforme você viu ali Com todos os microfones Das nossas colegas emissoras Dos nossos colegas Trabalhadores repórteres E a gente vê mais Essa apreensão Fenomenal Das duas polícias Eu quero agradecer Mais uma vez o trabalho Agradecer o trabalho Da polícia Civil e militar Que fizeram esse trabalho bonito Daqui a pouco A gente volta Com a Bárbara Mitoso Ao vivo Lá da delegacia-geral Vem cá comigo Que a gente está ao vivo Com a Ed também Sabor Natural aqui Ed, o que você está fazendo Já ali, Ed? Então, já estou aqui Cozinhando a lentilha Viu, Márcia? Que hoje a nossa receita Gente, bom dia aí Vocês que estão nos assistindo Vai ser o hambúrguer de lentilha Que é riquíssimo em fibras Riquíssimo em proteína E você pode estar aí Substituindo Para uma alimentação Mais saudável Então, Alito Primeiro a gente cozinha A lentilha Que é rapidinho, né? Que ela é rápida Se for na panela de pressão Mais ainda Chiou a panela Já tem que desligar Senão ela vira papa, né? Senão ela vira um galzinho E olha, lembrando você Que tem doutorado Que lentilha É sinônimo de prosperidade, né? Que normalmente se come No Natal Mas é um alimento Que você pode comer O tempo todo O ano inteiro Então hoje a gente vai aprender A fazer um hambúrguer Com massa de lentilha E a Ed vai daqui a pouco Mostrar pra gente Primeiro tu cozinha Agora a gente mistura Isso aí tudo Aqui nos temperos A gente mistura Quando ela já estiver cozida É, quando ela estiver Cozida só com água e sal Cozida com água e sal E nós vamos refogar Os temperinhos Pra dar um sabor melhor Na lentilha Isso aqui é ketchup Essa lentilha aqui Isso aqui é ketchup Que tu tá fazendo, né? Tá bom Daqui a pouco a gente volta Blogueirinha é assim, né? Blogueirinha é assim Daqui a pouco a gente volta Porque hoje eu vou Eita, gente Hoje eu vou tomar Hoje eu vou almoçar lá na Ed, tá? Vai eu e Rain Pra lá almoçar lá hoje, tá? Olha, são 11 horas e 54 minutos Auditores da Receita Federal Protestaram contra uma emenda Que restringe o trabalho Da categoria no combate à corrupção Nessa semana marcada Por paralisações Ameaças de paralisações E manifestações Em várias categorias Os auditores da Receita Federal Que trabalham lá no aeroporto Eduardo Gomes Também fizeram protestos Em cerca de 20 auditores fiscais Da Receita Federal Estiveram reunidos No saguão do desembarque Do aeroporto internacional Eduardo Gomes Em protesto contra a medida provisória 870 de 2019 Ela contém uma emenda Que restringe o trabalho De combate à corrupção Ela prevê que os auditores Fiquem proibidos De investigar crimes Por exemplo Como corrupção E lavagem de dinheiro E inclusive proíba O auditor Quando se vê Frente a um crime desses De avisar de imediato O Ministério Público Com essa emenda O auditor vai precisar De uma autorização judicial Do Supremo Tribunal Federal Para chegar ao Ministério Público E informar sobre um possível Crime de corrupção Eles querem que os parlamentares Retirem essa emenda Da MP Este auditor fiscal Que atua há 24 anos Acredita que isso Vai dificultar a comunicação Com os órgãos competentes Nas investigações O presidente da República Hoje Ele está Tem falado Tem propagado Que Uma das metas deles É combater Crimes Não só Crimes tributários Mas outros crimes O ato aconteceu Simultaneamente Em todo o Brasil E marca também O Dia Nacional Contra a Mordaça 11 horas e 55 minutos Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente está hoje Acompanhando mais uma coletiva Da Polícia Civil e Militar Um trabalho conjunto A Secretaria de Segurança Está apresentando Nesse momento A prisão de dois indivíduos E a apreensão De 200 quilos De drogas Além de Armas e munições Em Manaquiri A Bárbara Mitoso Já ouviu Agora há pouco O Secretário de Segurança Luiz Marbonates E a gente vai conversar Agora com ela Que está com o Delegado-Geral Orlando Amaral Oi Bárbara Isso mesmo Márcia Olha Aqui na Delegacia-Geral Além dos dois Dos dois homens Que foram presos Foram aqui apresentados Também 267 tabletes De maconha tipo Skank Além de armas De grosso calibre E também Até mesmo Coletes balísticos Eu estou aqui Com o Secretário De Segurança Pública Luiz Marbonates Secretário Essa ação aí Foi em conjunto Da Polícia Militar Com a Polícia Civil Sim O trabalho das polícias Hoje é totalmente integrado Uma trabalha Com o apoio da outra Essa operação Deu começando Uma ocorrência Que teve em Quari Onde essa lancha Desses meliantes Foram perfuradas Nós estamos levantando ainda Se foi realmente Com alguma guarnição Nossa de lá Ou se foi Algum pirata Que tentou tomar Essas drogas Foram apreendidos 330 quilos de droga Sete armas De grosso calibre E mais de 600 munições Além dos dois Que foram presos E Secretário Isso foi fruto De uma denúncia anônima O que é muito importante Que a população Também se envolva Para poder ajudar a polícia Mais uma prova Todo dia quase Nós estamos tendo Essas nossas operações Porque a população Acreditando como está Na polícia Tem ligado realmente Através do 8-1 Ou de outros números E prestado informações Certo Mais uma prova também De que a polícia Está na capital do estado Está na região metropolitana Em todos os municípios Do interior Presente 24 horas Em todo o estado Para dar segurança Para você cidadão E a procedência Dessa droga Secretário Porque ela não era Ali de Manaquiri Essa droga Vem do Itabatinga Ela vem da Colômbia Ou do Peru Ela veio lá de cima Bem como essas armas Esse material Não foi produzido Aqui na nossa região Veio lá de cima Como basicamente Toda droga Que entra aqui Que vem para a nossa região Vem lá da Tríplice fronteira Ok Obrigada secretário Olha só Márcia A gente vai mostrar Agora para vocês Toda a arma Toda a droga Que foi apreendida Olha só Olha só As armas Fuzis Armas de grosso calibre Você vê aqui também As drogas Como o secretário falou Foram mais de 300 quilos de droga 267 Tabletes Como você pode ver De maconha Tipo skunk Aqui também Márcia Tem Coletes Balísticos Tem várias munições Munições de grosso calibre Como você pode ver Márcia Aqui Você vê que Realmente Esses traficantes Estão aí Se armando Pesado De forma pesada Mesmo aí Para poder fazerem Seus comércios No interior Aqui na capital Enfim Pelo Amazonas E fora do Amazonas Fazerem aí Suas transações De droga Né Márcia Então é isso A gente vai continuar Aqui apurando Todas as Essas Informações E qualquer momento A gente pode Voltar com você Volto aí no estúdio Obrigada Bárbara Mitos Que conversou agora há pouco Com o secretário de segurança Luiz Marbonati Trazendo aí O fechamento Dessa operação Que partiu De uma denúncia anônima E culminou Com a apreensão De 330 quilos De entorpecentes Em Manaquiri Mas Vindos de Tabatinga E da Tríplice Fronteira Não é de hoje Nem de ontem Que a gente sabe Que os nossos rios Infelizmente São corredores Do tráfico de drogas Mas uma denúncia anônima É fundamental O trabalho da comunidade Junto com a polícia É fundamental Para poder evitar Que esse monte de drogas Esse mundo de drogas Apreendidos Entre na nossa sociedade E daqui Partam Para outros estados Do nosso país Porque afinal de contas O Amazonas É conhecido infelizmente Não só pela cultura Não só pelo festival folclórico Não só pela nossa floresta Pelo Teatro Amazonas Mas conhecido infelizmente Como um corredor De tráfico de drogas Vamos continuar com a polícia A mulher é procurada Suspeita de usar Documentos falsos Para alugar carro Em Manaus A estelionatária Alugou um carro Dentro de uma locadora No aeroporto Eduardo Gomes Acreditem Meixa a piama É quem conta pra gente Essa mulher Que você está vendo Na foto Está sendo procurada Pela polícia Sabe o que ela fez? No dia 1º de abril De este ano Ela foi até Uma locadora De veículos Por volta de 8 horas Da noite E chegando lá Ela apresentou Uma identidade De uma outra mulher De 26 anos Então ela conseguiu Alugar esse carro E desde então Ela simplesmente Desapareceu O veículo Já era pra ser devolvido Mas ela sumiu Por conta disso Os policiais civis Pedem o apoio De toda a população Para quem souber Do paradeiro Dessa mulher Pode entrar em contato Com o telefone 98188 8699 Ou até mesmo Procurar A delegacia Que fica dentro Do aeroporto internacional De Manaus Na avenida Santos Dumont No bairro do Tarumã Na zona centro-oeste De Manaus A sua identidade Será mantida Em sigilo Eu volto com você No estúdio A pessoa vai lá Pra dentro do aeroporto Gente Cheia de polícia Polícia federal Ali fazer bandidagem Dentro do aeroporto Pelo amor de Deus 12 horas e um minutinho Uma boa tarde pra você Enquanto isso A nossa lentilha Tá quase pronta Tá massa Já tá quase pronta É bem rápido Tá quase pronta Fazer Coloquei aqui Acho que uns 15 minutinhas Ela já tá boa E aí daqui a pouco A gente vai ensinar Essa receita Passo a passo Pra você Olha que show Empurra esse menino aí Ed pra mim Empurra aí Empurra aí Mentira Não empurra não Ed eu vou te fazer Uma pergunta Sim Presta atenção Ed Cadê a foto Ed você sabe Quem é essa pessoa Pode encher a tela Não tem problema não Tu sabe quem é essa pessoa Tu faz ideia Eu faço Eu estou dizendo que é o Boto O homem Boto Aquele que sai do rio Pra poder ficar enganando As meninas É por causa do chapéu Entendeu Não tenho ideia Chuta um nome Não vale Felipe É o Ivan Não vale Felipe Mas vale Ivan Não é Ivan Nascimento Mostrem pra ele Esse trecho do programa E o mistério continua O mistério do Pokémon Continua rolando Aqui pela TV A gente vai pro intervalo A gente vai A gente vai mostrar Essa foto pra você Porque é o mistério Que vai ser revelado Aqui no nosso programa Da comunidade A Ed acha que é o Ivan Eu acho que é o Boto Vamos saber só no final Quem é Afinal de contas De quem é essa foto A gente vai pro intervalo Com fotos do abraço Porque hoje é dia do abraço Ed dá cá um abraço Me abraço A gente também tem fotos De abraço da equipe aqui E você que mandou Sua foto do abraço Também manda pra gente Que a gente vai mostrar agora Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Daqui a pouco a gente volta